Música Para comemorar o dia do idoso, a deputada estadual Fernanda Pessoa realizou uma solenidade em homenagem aos idosos no plenário da Assembleia Legislativa. De acordo com a deputada, é importante fortalecer diversas ações em benefício dos idosos. Por que não ter um projeto esse, um projeto piloto, que deu certo para o município de Maracanãú e levar para os 184 municípios? Então, é através de um projeto como esse que a gente tem que levar para o estado do Ceará e para o Brasil. O que é viver mais é importante, mas tem que ter qualidade de vida. E esse projeto dá qualidade de vida aos habitantes de Maracanãú. Hoje, a maioria dos brasileiros chega aos 70 anos. Mas tem aqueles que querem passar disso com muita disposição. Principalmente com a prática dos exercícios físicos. É o caso da dona Antônia Oliveira, de 65 anos, que pratica o seu exercício diariamente. Lá a gente pratica muito alongamento. E eu também gosto muito quando vai o instrutor, que ele faz a ginástica na parte de dança. Que se mexe muito com o corpo da gente. E é gostoso a gente fazer também essa ginástica da dança. Gosto de todos os instrutores, cada qual o melhor. Trata a gente muito bem. Também eu faço no meu limite. Quando eu vejo que é um que é pesado, eu faço menos. Muito bom. O projeto é para estimular as pessoas da melhor idade. Que até então eram esquecidas. Até a família mesmo abandonava as vezes. E tinha que ter alguém para se preocupar com essas pessoas da melhor idade. O vereador Capitão Martins, idealizador do projeto, falou sobre a importância do trabalho e os benefícios aos idosos. Ele surgiu com a necessidade de atender os idosos, através da atividade física, através da hidroginástica, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. E eu aproveito esse momento para agradecer, gentilmente, a nossa deputada Fernanda Pessoa, pela iniciativa dessa sessão solene. E que esse momento sirva para estimular outros municípios a criarem projetos iguais o nosso ou parecido. Porque todos os municípios do estado do Ceará têm os idosos que precisam ter um projeto como esse. Então, na verdade, Maracanau está exportando como se trabalha com idosos para outros municípios do estado do Ceará e do Brasil. É um projeto que trabalha com mais de 3 mil senhoras e também senhores. É um projeto que trabalha a parte física, mas também parte do intelecto, do autoestima, da motivação pela vida. Então, é um dos maiores projetos, não só de Maracanau, mas do estado do Ceará, pelo trabalho que é feito, não apenas em quantidade, mas em qualidade, por todas as ações que são desenvolvidas dentro daquele projeto. No encerramento da solenidade, o coral de Bem com a Vida deu um show com músicas regionais. Música Música Amém.